Salve, galera! Salve, nação! Começando mais um Pau Jogo aqui no canal Cruzeiro. Eu sou o Virjão, mando um salve pra você. Obrigado por apertar do play e ir pra assistir esse comentário sobre o jogo depois de River Plate e Cruzeiro pela Copa Libertadores. Mas antes de falar aqui o meu comentário, a minha opinião, e quero saber a opinião de vocês também, que vocês vão deixar no comentário, gostaria de deixar a indicação pra vocês com o link que tá aqui na descrição e é um link exclusivo para seguidores do canal Cruzeiro e parceria com a FUT Fanatics, que é a melhor loja de artigos esportivos online, que é parceira do canal Cruzeiro e tem muitos produtos do Cruzeiro, não só do Cruzeiro, tem bola, tem chuteira, tem camisa de seleções dos outros times europeus também. São vários... Mano, sério, acessa o link e confira os produtos lá que você vai curtir pra caramba. Vou mandar um salve aqui pra todos da FUT Fanatics que acreditam nesse trabalho da gente aqui no canal Cruzeiro. E eu tenho que mandar um salve pra você também, que com certeza deve ter ficado tenso, nervoso, sofreu e acha que acostumou com o jogo do Cruzeiro, mas na verdade você não acostumou nunca. A verdade é que sempre a gente espera que o Cruzeiro vai jogar um jogo diferente, ou um jogo que de vez em quando ele joga bem, mas na verdade chega uma hora assim que, meu Deus do céu, Deus nos acuda, Jesus vai ver Maria pra lá e pra cá, Pai Nosso pra lá e pra cá, a gente fica doido. Por quê? 0x0 na sofrência. O Cruzeiro, na verdade, na minha opinião aqui, o lance do impedimento do gol do Marquinhos e Gabriel, sei lá, eu já vi umas fotos aqui e tal, foi pênalti, foi impedimento, sei lá, eu acho que tava na mesma linha, sério. Se tiver a frente, mano, é milímetros, centímetros ali, cara, eu acho que foi o gol, o passo foi tão perfeito, o gol foi tão bonito, tinha que ter sido o gol, ia ser doido demais se fosse gol. E o lance do pênalti no final, na hora, eu tava lá assistindo o jogo no bar, eu xinguei, falei que foi roubado, postei o vídeo falando que foi roubado, mas depois eu vi com calma, eu vi que foi roubado. Tava bêbado na hora, então você tava bêbado, você fala merda mesmo. E aí, depois que eu vi com calma aqui, realmente eu acho que não foi pênalti, eu acho que o Henrique puxou, realmente foi falta, vacilo do Henrique, né? Mas aqui, velho, esse futebol do Cruzeiro, a gente ficar nessa retranca e essa saída de bola que não acerta a porra de um passe. O Cruzeiro deu 50 passes no jogo e errou 2.639 passes. Foi isso que a gente via. É sempre a última bola. O Pedro Rocha teve várias oportunidades, David também no final, depois que entrou aí. O Robinho eu nem via ali em campo, o Thiago Neto depois saiu, espero que esteja tudo bem com esses caras aí, mas, velho, deixou a desejar esse quarteto do Cruzeiro que a gente achou que seria mais bem encaixado, como foi nos últimos jogos. Faltou ser encaixado nesse jogo aqui e isso aí me decepcionou bastante. A vantagem do jogo em si, porque o placar de 0x0 ainda aberto o jogo, é favorável ao Cruzeiro, é perigoso porque se o River faz um gol, o Cruzeiro tem que fazer dois, porque a regra do gol fora de casa é perigoso demais, então 0x0 não é tão vantajoso assim, mas a medida do possível não sair derrotado foi muito bom também. Eu esperava uma vitória de 2x1, como eu postei no meu Instagram, mas não deu para vir a vitória, mas vem com 0x0, vem o empate para casa. Bom, é isso aí, velho, eu sei lá, não gostei tanto do jogo, espero muito mais do Cruzeiro, eu sei que Cruzeiro tem um potencial enorme para ganhar os jogos, mas parece que não demonstra isso quando está em campo, mas o importante é que pelo menos deu para segurar a onda, o pênalti perdido pareceu que foi um gol, o Lucas Prato falou que não quis bater porque sabia que o Fábio já conhecia ele, na verdade, tremeu, tremeu, sentiu o drama ali, o Fábio no gol é cabuloso, é assim como o atacante deles lá que bateu o pênalti e perdeu também. Então, velho, deixa o seu comentário aí, inscreva-se no canal se você não é inscrito, acesse o site da Fute Fanatis que está aqui na descrição, fala o que você curtiu do jogo, quem você achou ruim, quem você sentiu falta, quem te incomodou, o que foi bom, o que foi ruim, comenta aí para nós. E depois vai ter um conteúdo exclusivo para vocês, porque eu estava lá no bar gravando um vídeo em parceria com a 90 Minutos e com a Amster, depois vocês vão entender o que é que eu estava gravando. Beleza? Eu vou postar aqui também no canal o vídeo. Um abraço, é nóis, e Cruzeiro, se liga, semana que vem estaremos lá cabulosamente apoiando Mineirão Lotado, vamos fazer o Cruzeiro ir para as quartas de final. Valeu, com Deus, fui.